Meu nome é Leandro Araújo da Silva, eu moro no estado de Boa Vista, Roraima Eu trabalho fazendo instalações, centrais de arma, manutenção, limpeza Tanto pra mim em particular, e trabalho também prestando serviço por uma empresa Eu conheci através das redes sociais, eu vi ele fazendo uma apresentação E o que ele apresentava me encorajou, no momento que eu me encontrava daquele jeito Sem dinheiro, sem nada, apediado, sem nenhum dinheiro de pagar o curso, nem nada E aí, devido ali a como ele se expressava, falando pra gente acreditar que a gente poderia ganhar um bom salário E que a gente poderia dar a volta por cima, se tava difícil, né? E a gente poderia acreditar e fazer, ele dizia, se você não tem dinheiro pra fazer o curso Arrume emprestado, faça qualquer coisa, mas pague que você não vai se arrepender E eu passei a acreditar naquilo, arrumei um cartão emprestado E aí, eu entrei, comecei a fazer, ia acompanhar todas as aulas, fazer tudo ali Graças a Deus, cara, foi, como ele diz, um show de glória, né? Mudou tudo completamente Em 15 dias de trabalho ali, eu já cheguei a fazer o valor de 3.500 reais Agora quase na virada do ano 15 dias de trabalho, muito mais do que o meu próprio salário, duas vezes, né?